Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí na TV Alviverde, todo mundo aí muito feliz né, com o anúncio da contratação do Felipe Anderson Também teve, ô saco viu, despertador, pronto, agora parei, vamos continuar né, vamos continuar daqui pra não ter que gravar de novo Teve aí a contratação, o pré-contrato já afirmado com o Felipe Anderson que se vem pra cá em julho Também o Bruno Formiga já deu a entender aí que o Palmeiras também já tá meio certo com um zagueiro canhoto, não sabemos o nome E estava aqui no Twitter né, já foi falado isso muito sobre Gabigol no Palmeiras Mas quando um cara como o Caio Ribeiro fala que tem aí uma notoriedade Que não sai jogando jogadores no Palmeiras aí toda hora, então eu vi esse vídeo no Twitter aqui e vamos compartilhar com vocês aqui Compartilhei minha tela, vamos assistir aqui o que o Caio falou aí sobre Gabigol no Palmeiras Vamos assistir? Bora então O Felipe Anderson pode jogar no lugar do Hendrick? Pode O Ricardinho falou fazendo essa meia ponta, ele joga aberto na Lásio, finaliza muito bem Mas o sonho do Palmeiras pra substituir a saída do Hendrick é o Gabigol O Palmeiras tem interesse no Gabigol e gostaria de contar com o atacante Aí você tem que esperar ver a punição, se ele é absolvido Você tem que entrar numa questão financeira pra ver se consegue tirar ele do Flamengo Mas não reconhece e não vão falar isso publicamente por uma questão de não inflacionar o mercado De não pedirem mais do que deve e não entrar numa disputa que já existe com o Flamengo Porque são dois dos grandes protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos Mas essa seria a reposição e o desejo da diretoria do Palmeiras Mas isso é uma informação, Caio? Uma opinião? É um pouco dos dois É um pouco dos dois? Mas é uma informação bombástica, sem dúvida nenhuma Eu ainda não tinha escutado, imagino que pelo time grande que é E o poder financeiro que hoje o Palmeiras tem Com essa briga, vamos dizer assim Entre Flamengo e Gabriel, que não é uma briga Mas essa questão de renovação de contrato E com até o problema do Gabriel Imagino que os grandes clubes do Brasil estejam atentos Vamos ver o que vai acontecer ali que pode ser uma alternativa Mas você afirmando agora que o Palmeiras já está se mexendo É uma informação E é o que tem que ser feito quando se fala de um time do poderio financeiro E do protagonismo do Palmeiras Agora, isso não significa que seja para agora Pode ser que seja para o ano que vem Quando acaba o contrato do Gabigol, por exemplo Eu acho que para agora é até impossível que o Flamengo não liberaria o Gabriel E perdendo o Hendrick, o Flaco Lopes é um bom jogador Mas assim, precisa de uma outra opção E se você tem uma opção do nível desse aí que você acabou de falar Pode ser interessante Sem dúvida nenhuma É rapaziada, e aí o que vocês acham? Imagina o time que ficaria aí, o Palmeiras Com o Gabigol, Felipe Anderson, Dudu Infelizmente não mais com o Hendrick Mas eu quero saber a sua opinião aí Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal E também vem participar com a gente da nossa live Hoje, terça-feira 10 horas da noite Tem live aqui Eu espero você Deixa seu comentário Grande abraço para todo mundo Valeu, rapaziada